Meus queridos, amados, estimados do segundo ano, segunda série do Colégio Castro Alves, pessoalmente, bom dia para todos vocês, mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas a esse nosso encontro, a essa nossa conversa filosófica de toda manhã de segunda-feira, hoje, 24 de agosto. Estamos caminhando já para o final do mês de agosto, como que o tempo passa rápido, como que o tempo avança. A partir desse momento, então, vocês estão sendo gravados, filmados, fotografados, registrados, já que vamos falar de panoptismo, já que vamos falar de controle, de vigilância, bem-vindos à era da vigilância e bem-vindos à era do controle. Afinal, esse vai ser hoje o assunto de nossa aula, dentro daquilo que a gente vinha discutindo já desde a semana passada, acerca da ética utilitarista, que é uma visão de sociedade, uma visão de valores, que preza muito pelo resultado e não pela qualidade desse resultado. que preza muito, se atingiu alguma finalidade em termos numéricos, em termos úteis. A qualidade com que isso chegou, com que isso se deu, é só um detalhe. O resultado, dentro do princípio utilitarista, ele está posto aí como evidência, ele está posto aí como meta a ser buscada, como meta a ser alcançada. A partir desse entendimento que nós fizemos na semana passada, o utilitarismo, ele começa, de certa forma, a avançar na sociedade, principalmente na sociedade inglesa. Ele vai avançando, ele vai adquirindo as suas raízes, ele vai enraizando em todas as estruturas da sociedade, de modo que ele passa a fazer parte, e ainda hoje faz parte, de um pressuposto ético que está muito em evidência. E muitos de nós, às vezes, até sem observar ou sem fazer essa crítica, muitos de nós, volta e meia, assumimos esse pressuposto utilitarista. O que eu vou ganhar com isso? Eu ganho o que com isso? Nós vivemos na sociedade da troca de favores, onde as pessoas agem muito por conveniência do que propriamente por valor ou por convicção. Essa ética da conveniência, essa ética baseada na troca de favores, essa ética baseada no resultado, naquilo que eu vou ganhar com isso, naquilo que eu vou lucrar com isso, ela faz muito sucesso nesses tempos, minha querida risa, nesses tempos de pós-verdade, como você gosta de fazer essas leituras aí. Nessas épocas, nessas eras da pós-verdade, essa ética do resultado, ela faz muito sentido. Ela é uma ética que está aí, que está muito em evidência, e eu creio que nesses dias, sobretudo nesses tempos, nesses tempos pós-modernos, como alguns autores chamam, o utilitarismo está mais vivo, ele está mais presente do que nunca. Qual é o resultado disso? O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou lucrar com isso em termos quantitativos mesmo? Não é, Fernando? A palavra que a Fernanda usou na aula passada para resumir essa ética é a ética do quantitativo, né? A qualidade, se isso é moralmente aceito ou não, os impactos disso, enfim, o que se importa, o que se discute, são os princípios do quantitativo, do resultado, daquilo que eu lucro, daquilo que eu ganho. Dentro dessa visão utilitarista de sociedade, dentro dessa visão utilitarista de valores, de política, de ética, surge atrelado, juntinho ao utilitarismo, uma ideia cunhada, construída, pensada, por Jeremy Bentham, um pensador do século XIX, inglês também, chamado de panóptico ou panoptismo. O panóptico ou panoptismo, chamem aí como vocês queiram, dá uma ideia de vigilância geral, a partir do próprio termo, pan dessa ideia de geral, de generalização, visão do todo, visão do geral, né? Uma visão totalitária das coisas. Só que é uma visão totalitária com uma finalidade muito específica, que é a finalidade da vigilância e do controle. O panoptismo, toda a estrutura panóptica, ela está pensada, ela está desenhada, inclusive em termos de engenharia e de arquitetura, visando o controle, visando a vigilância. Essa estrutura panotípica, é panoptípica isso, para fazer a mudança em termos, essa estrutura panotípica, ela foi engenhada, ela foi desenhada pelo Bentham, a partir do seguinte princípio, ele entendia que se nós tivéssemos uma sociedade, isso lá no século XIX, tá, pessoas, em que as pessoas fossem obedientes às leis do Estado, a partir dessa obediência às leis do Estado, gerariam comportamentos mais obedientes, mais sob controle, e uma vez o sujeito, uma vez as pessoas estando sob controle, sob a vigilância, sob o reino da obediência, de certa forma nós conseguiríamos produzir uma sociedade mais feliz, uma sociedade mais organizada. O Bentham entendia que uma sociedade de rebeldes, uma estrutura onde as pessoas tivessem espaços para se rebelar, onde as pessoas tivessem espaços para questionar, essa estrutura poderia causar algumas instabilidades, algumas tensões, e isso dificultaria a organização política dessa sociedade. Daí, ele idealizou, ele pensou uma estrutura de vigilância em que os cidadãos estivessem o tempo todo sob controle, os cidadãos estivessem o tempo todo sob vigilância, sendo observados em suas ações cotidianas, e o Estado, o poder político, conseguiria fazer um controle mais efetivo disso. É como se nós submetêssemos as ações de qualquer um de vocês a uma vigilância total, 100% de vigilância o dia todo, para que a gente pudesse fazer um controle mais efetivo disso. A partir dessa ideia, dessa visão de controle, de vigilância, o Bentham idealizou uma espécie de construção, um projeto arquitetônico mesmo, de forma arredondada, conforme se vê nessa imagem que eu vou mostrar aqui. Não sei se deu para ver. Está meio apagadinho, mas é isso. Um controle arquitetônico de forma, uma construção, melhor dizendo, arquitetônica de forma arredondada, é que está na postula de vocês aí mais nítida. No centro dessa construção estaria uma torre de vigilância, essa torre estaria sendo monitorada 24 horas por pessoas que exerceriam ali a vigilância e toda a movimentação que se desse no entorno dessa construção, ela fosse relatada 24 horas imediato, em tempo real, para que ações efetivas pudessem ocorrer no sentido de controlar, no sentido de vigiar e no sentido de fazer com que as estruturas desse controle tivessem a sua efetividade. Ou seja, que funcionasse efetivamente, que desse resultado. Porque o Bentham entendia que gastaria em termos financeiros, nós teríamos um gasto menor se a gente pudesse vigiar, controlar e evitar que os problemas ocorressem. Se a gente for agir no problema, seria um pouco até mais caro, até mais complexo, porque se nós agíssemos antes do problema ocorrer, por antecipação. Essa visão do panóptico ou do panoptismo, isso seria utilizado em manicômios, em penitenciárias, fábricas, escolas, qualquer outro espaço em que houvesse uma grande circulação de pessoas, pacientes, operários, estudantes, trabalhadores, em qualquer espaço que houvesse uma grande circulação de pessoas, que pessoas circulassem o dia todo, esse espaço deveria ser organizado dentro de uma estrutura panotípica. Correto? Perfeito? Então, essa é a visão do conceito, proposto pelo Jeremy Bentham lá no século XIX. Os espaços em que havia grande circulação de pessoas, cito novamente, cadeias, hospitais, escolas, fábricas, esses espaços deveriam ser organizados dentro de uma estrutura panotípica, visando a vigilância e o controle. E a partir da vigilância e do controle, o poder político conseguiria, de certa forma, conter as possíveis rebeldias dessas pessoas. Aparentemente, o panóptico, ele estaria de acordo com a ética utilitarista e seria moralmente correto, na visão utilitarista de ética, o panóptico seria, esse modelo de exercer sobre as pessoas vigilância e controle, isso seria moralmente correto, justamente porque, do ponto de vista econômico, isso traria benefícios maiores, mais baratos, já que eu posso agir por antecipação antes de, evidentemente, um problema acontecer, eu poderia economizar no combate a esse tipo de problema, correto? Eu poderia aumentar a produtividade, caso fosse uma fábrica, ou poderia aumentar a produtividade, poderia aumentar o rendimento da minha fábrica, ou da minha indústria, ou da minha empresa, porque os trabalhadores, uma vez vigiados, eles vão render mais, eles vão produzir mais. Em termos sociais, isso traria mais segurança, em termos sociais, isso traria mais segurança. em termos escolares, vocês ficariam meio, assim, preocupados em fazer uma atitude indevida, né, por conta das câmeras que estariam filmando, vigiando, enfim, em termos utilitaristas, o panóptico dá resultado. E se dá resultado, vamos investir nesse modelo, né, vamos utilizar esse modelo justamente para a gente poder controlar, para a gente poder dominar. Perfeito. A ideia do panóptico é essa, correto? Essa visão do controle, essa visão total, essa visão da vigilância, é preciso criar, em espaços onde há grande circulação de pessoas, é preciso criar uma estrutura de vigilância, visando combater possíveis rebeldias, e, de certa forma, causar uma, criar uma estrutura que dê mais segurança às pessoas. Esse é o argumento, tá? Nós vamos combater a rebeldia e vamos dar segurança às pessoas, correto? Esse é o conceito do que a gente está chamando aqui dentro dessa ética de panóptico. Acerca do conceito, até aqui está certo, pessoas? Está tudo tranquilo? Essa é a visão, tá? Estou apresentando a visão. Tudo certinho, Nalanda? Tudo certinho, Guilherme? Tudo certinho, Bernardo, Risa? Tudo certinho, Yasmin, Marcos, Elisa? Perfeito. Agora a gente vai problematizar um pouquinho. Então, quero que vocês visualizem o seguinte, quando a gente falar de panóptico, estrutura panotípica, ou panoptismo, essa expressão é uma expressão que dá a ideia de uma visão total, visão total, essa que tem como base a vigilância e o controle. A vigilância e o controle como ferramenta no intuito de combater a rebeldia, as possíveis rebeldias e trazer às pessoas um pouco mais de segurança, um pouco mais de de tranquilidade. O panóptico, repetindo, inclusive tem uma estrutura arquitetônica, ela é pensada dentro dessa engenharia de controle, dentro dessa engenharia de vigilância. Fechou? Aqui eu já acabei falando, vou só no parágrafo segundo desse texto, em que ele vai fazer questão de enfatizar que os espaços do panóptico são organizados de maneira que permitem ver sem ser vistos, portanto, uma garantia de ordem. Assim, a vigilância torna-se permanente nos seus efeitos, mesmo que não fosse nas suas ações. o panóptico lá embaixo está dizendo assim, não era a finalidade fazer com que as pessoas fossem punidas, mas que não tivessem a oportunidade para cometer o mal, pois sentiriam-se mergulhadas num campo de visibilidade. Então, no princípio, o panóptico não tinha a preocupação com especificamente a punição, não era a finalidade lá quando isso foi pensado, quando isso foi idealizado, isso foi pensado e idealizado em termos de vigilância mesmo, inclusive de ações, de antecipação de possíveis crimes ou de possíveis descontrole social. Então, o panóptico não foi engenhado, não foi idealizado num primeiro momento pensando especificamente na vigilância. Só que nós vamos lidar com o ser humano. O ser humano é essa maravilha, essa bênção que as pessoas conseguem pegar as estruturas, pegar as ideias e trazer isso e utilizar isso da forma com que melhor lhe cabe e melhor se apresenta. Essa estrutura panóptica, então, ela encontra um, vamos dizer assim, terreno fértil dentro de um modelo de sociedade que tem como foco principal a vigilância e o controle. A sociedade capitalista, tal como ela foi organizada ou tal como ela está sendo organizada, ela pressupõe, ela preza o controle, ela preza a vigilância. volta e meia, vocês devem ouvir, vocês que já são grandinhos já, já conseguem fazer leitura crítica, volta e meia quando se vai discutir segurança pública, por exemplo, daqui a pouquinho isso começa a aparecer aí, época eleitoral, isso é uma maravilha, todo mundo tem solução para o problema da segurança. Uma das primeiras medidas para a segurança pública é colocar aumento na fiscalização eletrônica por meio de câmeras e aumento de policiamento, é uma das primeiras medidas que os senhores que se pretendem candidatar apresentam, vamos aumentar o policiamento na rua tal, vamos colocar a câmera aqui, 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 lá e vamos resolver o problema da segurança pública. Não conseguem fazer uma leitura de que segurança pública não se resolve com câmera e polícia somente, também, mas não somente, são problemas de ordens um pouco maiores que as pessoas às vezes não estão dispostas a pensá-las, né, então vamos pensar por aí, a questão da vigilância, ela está presente o tempo todo em nós, parece que está imunido dentro de nós, dentro da nossa cultura, dentro da nossa sociedade, nós mesmos estudamos numa escola cheia de câmeras para tudo que é lado, né, estou falando da nossa porque é a que nós estamos inserindo nela, mas as outras também, né, as outras também, hoje, qualquer lugar que você vai, desde espaços muito pequenos em que se você der um grito na porta de entrada e escuta na porta de saída, a presença de câmeras de vigilância, de câmeras de monitoramento o tempo todo, né, é um exemplo da estrutura panotípica aí. Aí há controvérsas, tá, há quem defenda de que esse modelo é importante para fazer uma espécie de vigilância, para dar mais segurança, para trazer, a sensação de que nós estamos mais seguros, para trazer a sensação de que aquele ambiente oferece segurança, oferece respaldo à nossa integridade física, moral, etc. Vem todo esse argumento em torno da segurança, né, dos indivíduos, dos cidadãos, mas tem um argumento contrário, que faz muito sentido, que é o argumento do Michel Foucault, tem um grupo que inclusive vai falar disso, eu não quero entrar especificamente em Michel Foucault, justamente por isso, em que vai dizer que toda essa estrutura de vigilância, na verdade, ela não está muito preocupada com segurança, coisa nenhuma, mas ela está preocupada com o controle, com a disciplina. vigiar para disciplinar, vigiar para controlar, vigiar para punir. Michel Foucault escreveu duas obras maravilhosas sobre esse assunto, uma é a microfísica do poder, que é um texto lindo do Foucault sobre essas estruturas de poder e de vigilância que existem no interior da sociedade capitalista, e um outro é Vigiar e Punir, o texto com esse nome, onde ele vai trabalhar todos esses aparatos de vigilância que existem dentro da estrutura capitalista, principalmente a partir do nascimento das prisões, ele estuda a finalidade das prisões, o nascimento das prisões, e como que a gente tem uma estrutura que foi toda engenhada, que foi toda pensada, que foi toda colocada dentro desse modelo de vigilância, dentro desse modelo de controle. O Foucault, então, ele vai falar que a sociedade capitalista ela tornou-se uma sociedade de controle, ela tornou-se uma sociedade que foca muito na vigilância e no controle, esse controle, essa vigilância, tem como finalidade específica disciplinar os corpos, tornar os corpos como corpos dóceis. O que é um corpo dócil? O corpo dócil aqui, dócil aqui, o corpo dócil é aquele que facilmente aceita a manipulação sem nenhum tipo de rebeldia, sem nenhum tipo de ressalva, sem nenhum tipo de contestação, simplesmente aceita a dominação. E aí o Foucault vai falar que a sociedade contemporânea, essas sociedades contemporâneas, que são, as por si só, sociedades de controle e de vigilância, elas usam o panóptico o tempo todo. As principais estruturas da nossa sociedade, elas estão construídas e organizadas na maior parte das vezes com raríssimas exceções, mas bem raríssimas mesmo, elas estão organizadas na maior parte das vezes dentro de estruturas panotípicas. Com qual finalidade? Controlar. Com qual finalidade? Vigiar. Punir. O controle de massa seria um deles, Risa. O controle de massa seria um deles. mas esse controle aqui, ele não se dá de certa forma, Fernanda, desculpa, 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 professor de você, chegou nos 40, tá gente? Perdoe algumas gafas. Dizem que um sintoma de 40 é quando você começa a trocar o nome dos alunos, né? Enfim, aí quando eu era mais jovem, alguém falava assim, é professor, quando você chegar você sabe o nome de todo mundo, né? Falei, sei. Quando você chegar nos 40, você vai começar a trocar o nome do Pedro pelo João, do João, pelo Mané, e eu vi achando que era brincadeira. Mané não, é verdade, tá? Você começa a trocar o nome de todo mundo aí, filha, deu ruim, zicou, enfim. Mas Fernanda, veja só, quando a gente fala de controle, a gente pode pensar a história do controle de duas maneiras. Há um controle, e o Foucault fala disso na microfísica do poder, há um controle que se dá pelo enfrentamento muito direto, correto? Há um controle que se dá pelo enfrentamento direto, então você coloca, por exemplo, a polícia para controlar uma manifestação de trabalhadores, um controle que vai dar pelo enfrentamento direto. E há outro tipo de controle, e aí por isso microfísica, que ele vai entrando nas entranhas da sociedade de forma tão natural que ele se exerce por ele mesmo sem nenhum tipo de resistência, até porque as pessoas não sabem que estão sendo controladas, não sabem que estão sendo vigiadas, e se a gente fala disso, a gente até passa como o palhaço da história. Vamos pensar, por exemplo, eu posso controlar uma greve de trabalhadores com ameaça de demissão. Quem fizer greve a partir de amanhã, todos estão sendo, estão demitidos. A empresa vai parar de funcionar por isso? Não vai não, porque tem uma fila de desempregados atrás, se eu demitir 200, tem mais 200 ali na hora para eu contratar do jeito que eu quiser, pelo preço que eu quiser. Então, eu não preciso mais colocar a polícia para fazer esses mecanismos, porque eles vão se exercendo quase que automaticamente. Eu controlo com pressão, coerção, exatamente, coerção. Esses mecanismos de coerção, eles estão aí o tempo todo. Eles estão, o Foucault fala que uma, essas plaquinhas de câmera, por exemplo, que tem na sala de aula, sorria, você está sendo filmado, ou esse ambiente está sendo filmado, sorria e tal, ali já é uma coerção. Ali já é um controle. Aquilo ali não está posto para te dar boas-vindas, para dizer, olha, seja muito bem-vindo a esse espaço, seja muito bem-vindo a esse ambiente, porque aqui você pode ficar... Não, aquilo ali não está ali com essa finalidade. Aquilo ali só está com uma finalidade específica, exercer controle. E exerce controle. Exerce, né? Exerce. Chega a... É repressão, é repressão, porque as pessoas não conseguem, vamos dizer assim, ser elas mesmas nesses ambientes. Elas não conseguem. A gente está, de certa forma, constituindo identidades que não são nossas. Se nós estivéssemos em outro lugar, talvez nós não comportaríamos daquele jeito, daquela forma, naquela situação. então é repressão, mas não é uma repressão pela via da violência no sentido físico do termo. É repressão pela via das violências de caráter mais simbólicas. E tem autores que estudam isso, Pierre Bourdieu, por exemplo, que é um cara maravilhoso, que estuda essa questão das violências, mas no campo da sociologia, e aí você poderia fazer uma discussão com Josimar. Bourdieu, é um sociólogo maravilhoso que vai estudar essa questão das violências, violência simbólica, por exemplo. Eu posso exercer sobre você violência de maneira que você, inclusive, me agradece, achando que eu estou fazendo um favor com você. Depois nós tivemos Louis Althusser, também outro autor maravilhoso, que estudou os aparelhos ideológicos do sábio, como que hoje a violência e o controle se exercem por meio de ideologias que nós, inclusive, estamos aplaudindo. nós, inclusive, as aplaudimos achando que é que maravilha, mas no fundo estamos sendo vigiados, no fundo, estamos sendo controlados, não conseguimos fazer essa crítica. Então, o Foucault, quando faz a crítica a essa sociedade de vigilância e de controle, vai dizer assim, não precisa mais exército para controlar ninguém. O controle se dá de maneira quase que automática. a vigilância se dá de maneira quase que automática. Vamos pensar aí, por exemplo, as nossas estruturas de escolas. Basicamente, todas elas têm o mesmo projeto arquitetônico. algumas ou outras têm uma diferençazinha pequena, no caso da nossa escola, que tem uma área externa muito grande, que tem espaços de convivência, tem lugar que não tem isso, tá? Tem um espaço de convivência maior, onde as pessoas se interagem mais. Mesmo assim, nesses espaços de convivência tem câmeras lá para tudo que é lado, espalhado para tudo que é cama. mas geralmente as escolas têm qual concepção arquitetônica? Um corredor enorme ladeado por salas, correto? Um corredor enorme ladeado por salas. As prisões têm que estrutura? Um corredor enorme ladeado por salas. Os hospitais têm que estrutura? Um corredor enorme ladeado por quartos, né? Qual é a finalidade desse negócio? Controle. Prisão escolar, né? Prisão escolar. Hoje, a gente que discute educação, pesquisa e faz alguns debates, a gente entende que uma das primeiras ideias seria mexer na arquitetura. Se você quisesse fazer uma boa reforma na educação, no sentido que fosse qualitativamente válida, nós teríamos que repensar o projeto arquitetônico também. Teríamos que repensar a arquitetura. Escolas são prisões, são fábricas. O modelo fabril de educação, que é um modelo que surge lá na Revolução Industrial e ele está aí até hoje. É um modelo fabril, tá? Perfeitamente a análise de vocês aí. Esse modelo é baseado em fábricas. Esse modelo, ele é panóptico. Por que ele é panóptico? É para controlar, tá? É para controlar, é para vigiar, é para docilizar os corpos, disciplinar os corpos e colocar os corpos dentro daquilo que se espera de uma sociedade com pessoas boas, com pessoas justas. E a gente faz esses discursos românticos, né? Esse é o panóptico. O Foucault, na crítica, ele fala a prisão, escola, manicômio e hospital tem a mesma função social. Qual? Disciplinarizar corpos, docilizar corpos e tornar esses corpos obedientes. A visão da obediência. A gente comete isso na sala várias vezes. Qual é o bom aluno? O bom aluno é quem? Qual é o cidadão de bem? Olha que coisa que virou na moda o cidadão de bem. Então, essas expressões o tempo todo na história, elas tiveram seus espaços e elas nunca pararam de ocorrer e de acontecer. Esse é o panóptico. As estruturas de vigilância. Essas estruturas, elas têm uma arquitetura propícia para vigilância, tá? E nos atuais contextos, o panóptico chegou a um ponto tão, vamos dizer assim, tão enraizado que não precisa mais de estrutura para nos vigiar. Nós nos vigiamos e oferecemos todos os dias um relatório completo daquilo que nós fazemos, daquilo que nós comemos, de onde nós estamos, com quem nós estamos, né? o que que nós estamos fazendo, o que que nós fizemos no dia anterior, no dia anterior. A gente faz esses relatórios todos os dias. Eu faço, vocês fazem, uns mais, outros menos. Uns fazem consciente, outros sem saber o que está fazendo, mas a gente dá um relatório completo da nossa vida todos os dias, absolutamente todos os dias, desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. nos stories, nos check-ins, em tudo. Já pararam para perceber? Olha o panóptico aí, olha o controle sendo exercido sem o menor esforço. Inclusive, nós pagamos para nos controlar. Nós pagamos o outro para que eu controle a mim mesmo e ofereça todos os dias um relatório completo, uma visão geral. Olha a estrutura panotípica aqui, uma visão geral de mim mesmo, para quem? Para quem? Não sei para quem. Não sei quem está do outro lado. Eu não sei o que as pessoas vão fazer com esses dados, eu não sei o que as pessoas vão fazer com essas informações. Olha a ideia panotípica aí, muito evidente, muito presente. O Foucault, na crítica, ele fala muito das sociedades disciplinares, das sociedades de controle. Eu não vou entrar muito nesse assunto porque tem um grupo que vai falar de Foucault, não vai? Aí quando esse grupo for lá chegar lá no nosso jovem Foucault e for falar um pouquinho dessa questão do controle, da vigilância, aí a gente pode pensar um pouquinho e fazer um pouquinho essa, ampliar aqui essa discussão. Mas a finalidade hoje foi trabalhar um pouco essa questão do panoptismo, desde a idealização lá do século XIX, do panoptismo, a partir da estrutura arquitetônica das fábricas, das escolas, dos hospitais, das penitenciárias, visando, vamos dizer assim, ter uma visão geral para poder controlar melhor, para poder exercer um melhor controle, até o panoptismo diluído aí nessas micro-relações que nós vamos o tempo todo estabelecendo. o panoptismo está aí diluído, ele não está mais expresso numa concepção arquitetônica ou num programa político ou num programa de sociedade, ele está aí diluído em todos os espaços e aspectos de relações e nós caímos nele sem absolutamente a menor resistência, sem absolutamente a menor crítica. Tá bom? Jovens, da minha parte é só isso, é trabalhar um pouquinho com vocês o panoptismo. Na semana que vem a gente tem aí a primeira apresentação, se houver mais alguma questão sobre isso, a gente tem mais uns dois, três minutinhos ainda, vocês podem colocar a questão. Eu vou encerrar por aqui a gravação que a parte de conteúdo já foi contemplada. tchau, tchau. tchau,